Oi e aí minhas estrelinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu tô aqui nessa loja, essa loja ela fica localizada na 25 de março, tá? Essa loja tem de tudo, tem de coisas, força de papelaria, tem maquiagem, tem acessórios, tudo, de tudo tem um pouco, tá? E aqui eu tava mostrando pra vocês um pouco dos acessórios, uma linha C4 e 3x10. Cada uma linda, gente. Tem tanta coisa linda aqui nessa loja que eu fui filmando assim, não dava pra me filmar com muitos detalhes, porque a loja estava cheia. Olha essas chuchas, cada uma linda, linda, linda. Então se você quer uma assessoria nessa loja, você fala, vamos, eu quero uma assessoria, eu vou diretamente na loja, faço suas compras, te ligo de chamada de vídeo. E você aí no conforto da sua casa, tá bom? Vai receber sua mercadoria. Então se você quer trabalhar com acessório, com coisas fofas de papelaria, essa loja é dessa, porque gente, essa loja tem de tudo. Não deu pra me mostrar muitos detalhes, porque a loja é grande, tá? Muito cheia e não tinha ninguém pra tá me auxiliando, tá? Então eu fui mostrando pra vocês assim o que dava e o que tinha na loja, tá bom? Então, assista esse vídeo até o final, deixa seu like, deixa um coraçãozinho pra mim e me fala de onde vocês me assistem. Deus abençoe, beijos! 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 Deus abençoe, beijos!